Foi divulgado ontem, dia 12 de junho, o resultado preliminar do processo seletivo para os cargos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde. Vou conversar com o secretário de saúde, Leônidas Medeiros, que vai dar mais detalhes. Secretário, com esse resultado preliminar desse processo simplificado para o preenchimento dessas vagas, 39 vagas, qual o próximo passo? O que essas pessoas selecionadas vão ter que fazer agora para seguir no processo? Olha, Roberta, hoje saiu o resultado preliminar do resultado final do somatório das notas da prova oral, da entrevista e da titulação desses candidatos. Essas notas foram somadas, assim como estabelece o edital, e daí tivemos uma nota final desses candidatos. Dessa nota, neste dia 13 até as 14 horas, os candidatos terão o direito a apresentar recurso de alguma impropriedade que ele achou em relação à sua nota. Fora isso, até o dia 16 nós iremos divulgar o resultado final desse certame. No dia 16, saindo o resultado final, nós já convocaremos imediatamente esses candidatos para se apresentarem no início do curso de formação dos ACS e ACS, para imediatamente após o curso, nós fazermos a contratualização e esses candidatos aprovados e contratualizados iniciarem suas atividades. Secretário, são 39 vagas no total, né? O que você falasse dessas vagas, 9 são para um cargo e as outras 30 para o cargo de, salvo engano, agente de saúde. São 30 vagas para agentes de saúde devidamente delimitados nas UBS que estavam com ausência de nosso município. É importante, mais uma vez, destacar que não são ausências definitivas, são contratações para substituições de pessoas que estão afastadas, que estão em licença, que estão em mandatos classistas, que estão em mandatos eletivos e essas substituições são temporárias. Então, 30 para ACS e 9 para ACS, também devidamente distribuídas em bairros e na atividade de bloqueio e intervenção, que é aquela atividade mais braçal, mais dura, onde o ACS, ele faz a desinfecção e desinterdição dos locais mais insalubres. Então, assim que sair o resultado final, essas pessoas irão imediatamente, como já disse, para o curso de formação e logo após, com caráter eliminatório desse curso de formação, é importante destacar, nós colocaremos eles em seus devidos locais de trabalho. Previsão para esses profissionais estarem, de fato, atuando nas suas áreas? E esses profissionais estarão em suas áreas já no mês de julho, quero que até no máximo dia 10, 12 de julho, esses candidatos já estejam trabalhando em suas áreas e contribuindo para um melhor serviço de saúde do nosso município. Arrasta o pé para a melhor festa da vida, arrasta o pé para o São João da Paraíba, Campina Grande, o maior São João da Terra, bananeiras, pé de serra, patos virou tradição. João Pessoa, capital da alegria, Monteiro e Santa Luzia, tem chachado e tem baião. Fica São João, Paraíba é o lugar, e o Brasil arrasta o pé para cá. O melhor São João é o da sua cidade, cultura, tradição e muito forró. Governo da Paraíba. Praéba. Praéba.